Olá meus amigos Sejam muito bem vindos Aqui já terminamos a escada Estamos aqui já com as ferramentas arrumadas Pronto Para ir para casa Concluímos a escada aqui em Trancoso Já está ali Concretadinha Foram dois dias de serviço Ontem e hoje Terminamos agora Agora arruma por seguro Valeu, fiquem com Deus, até a próxima